A bateria é ideal. Quer dizer o que, professor? Ela mantém uma DDP aqui nas extremidades, independente da quantidade de LEDs ligados. A corrente que vai atravessar a bateria vai ser a corrente referente a esses dois LEDs. E essa curva característica dá a corrente de cada LED. E aí, quando o LED receber 3 volts, ele vai ser percorrido por uma corrente de 300 miliamperes. Como são dois LEDs, 0,3 ampere passando por esse LED e por esse outro aqui, professor, 0,3 também. São irmãos gêmeos. O parte pai e a parte mãe. Claro, né? A corrente que essa bateria vai fornecer é a soma das correntes que passam por cada um dos LEDs. A questão é que é em miliamperes. Então, bote em miliamperes. Tem B. Associando-se um resistor ômico em série com a bateria. Esta passa a ser percorrida por uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Calcule o valor da resistência elétrica desse resistor em ohms. Então, aqui, a nossa bateria, faça chuva, faça sol, vai entregar 3 volts. Esses LEDs estão sendo atravessados por quanto, professor? Bom, se a bateria é atravessada por 200 miliamperes, só tem uma explicação. Esses 200 miliamperes aqui, ó, estão se dividindo para cada um dos LEDs. Eu sou aqui, então, é 2 volts e meio. Isso. Aquele resistor que foi colocado em série com a bateria, ele está, portanto, recebendo quanto? De 3 volts, entregou 2 e meio. Esse resistor com o meu, meio volt. Se uma corrente de 200 miliamperes atravessa o resistor e a DDP é meio volt, usando aquela formulazinha, DDP no resistor, meio volt. Resistência do resistor é o que ele quer saber. E a corrente que eu atravesso é 0,2 ampere, né? A resistência desse resistor é 2 homens e meio. Como assim, professor? Quase 3 homens. Que questão linda. Muito boa. Obrigado.